Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, tamo de volta aí com o nosso OMC 2 e tamo no mesmo mapa, tá galera? É o título do vídeo, é Epstein, né? Eu acho que é assim que se fala, né? Bom, enfim, pra download tá lá no www.msi.com.br Vocês encontram esse mapa lá, tá? Fiquem à vontade E já vou deixando aí o meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Então vamos nessa então É... a gente tinha feito uma viagem aí, né? Antes a gente veio pra cá E... linda em Platts E agora a gente tá fazendo a viagem de volta, tá? Então vamos nessa então Eu vou clicar... vamos ligar o marvadão aqui Já vamos ligar o bichão Aí Agora a gente vem aqui e escolhe a rota, né? Então é a linha 101 que eu tava fazendo Eu vou fazer a volta A rota 2 Então a gente tá aqui em Lindenplatz Terminals Então a gente... o início tem que ser isso, tá? E a gente vai escolher a volta aqui agora Tá um ok Só guardar a linha 101 E mais aqui o término, né? Então dá um ok Vamos vir aqui e colocar 101 Já tá, já dá um ok Que horário que a gente vai ter que sair daqui? 6h40, tá marcado aqui em cima Agora são 6h21 Então é só adiantar o relógio aqui, ó 6h21 e é 6h40 Vou colocar 6h35 aqui Que eu vou escolher um clima diferente aqui Porque não deu pra colocar à noite, né? Então vamos colocar aqui um... um gelo Vamos? Vamos ver como é que faz? Vai dar uma travadinha no jogo aí Mas volta já Aí, beleza Então tá aí bem bacana Se eu tirar a campo lá de fora Tá tudo... tudo congelando aí, ó Vou até... Voltar... colocar a câmera aqui pertinho aqui, ó Assim Assim Aí, beleza Acendeu o farol do bichão aí? Batei uma fotinho pra ficar bonita, né? Fazer uma capinha, tumbneio do vídeo aí E agora sim, vamos sair São 6h40 6h36 Faltam 4 minutos Então vamos dar uma adiantadinha aqui Colocar 6h40 Pronto Agora sim, a gente pode sair, ó Esse ônibus aqui É... Ele é automático, tá, galera? Eu... Eu joguei já com o manual Que a galera pediu, né? O manual Então eu joguei o manual E agora É um ônibus diferente Eu vou tá trazendo O... esse... É Leon, Lion, né? O nome desse... Desse ônibus aqui Articulado, tá? E o... O bondão tá patinando a neve, galera Vai vendo É gelo, né? Tem que tomar cuidado agora Senão a gente vai lá Do outro lado da rua Ó Até pra frear tá difícil Ai, tio Pode entrar, tio Então esse aqui É o Lion, tá? Tem no site também OMSI.com.br Pra fazer o download, beleza? E os amigos Que tão interagindo aí No comentário também Pode ajudar Eles deixam o link Pra download, né? Isso que é bacana Não adianta só O Jean colocar Eu já expliquei o porquê Que eu não deixo o link, né? E... E ninguém tá participando, né? Os amigos ajudam aí Também no comentário, né? Falar em comentário aí Opa Deixar o meu forte abraço aí Pro nosso amigo Gabriel E o nosso amigo Deixa eu ver aqui Fernando Bom Eles não deixaram o sobrenome lá, né? Eu acho que fizeram O Facebook Só pra participar, né? É... Eu vou tá explicando Sobre isso aí também, né? O bacana, galera É que vocês Usem o seu próprio Perfil do Facebook, né? Não faz um Facebook Eu tô falando o nome dos dois E agradecendo eles Mas... Eu entrei no perfil deles Não tem aonde eles moram Pra mim falar igualzinho Eu falei no vídeo passado, né? Dos dois... Dos dois amigos Que compartilharam o vídeo lá E eu falei o nome deles Falei a cidade Falei o estado E isso é bacana E o bondão não freia, rapaz Nossa, onde eu fui parar? Fica do gelo Então... Então... É... Faça com o perfil De vocês mesmo, galera Por favor, né? Porque... Dessa vez Tudo bem Eu falei Mas... Da próxima vez Que eu pegar o nome Aleatório lá É... Se não tiver... É... O... Os dados certinho, né? Pra mim poder estar falando aí O nome da cidade Tudo bonitinho Eu nem vou comentar, tá? Eu vou escolher Outros dois Beleza? Por enquanto São poucas pessoas Que estão compartilhando Por isso que eu tô falando Somente duas pessoas Beleza? Forte abraço aí Pros dois, então Ok? Então, vamos dar continuidade aí Eu vou ter que dar... Dirigindo Um pouco mais devagar Que eu acho que eu entrei Na rua até errada, galera Não, tá certo Porque... É difícil segurar o bondão No gelo aqui, cara Eu freio Ele vai embora Aumentar aqui Tá aberto pra me virar, ó Então não deu pra colocar a noite Quem sabe na próxima gameplay Eu coloco de noite, né? Então vamos jogar na neve aí Pra vocês estarem... Estarem conhecendo um pouco também Do MSI É um jogo um pouco mal otimizado Mas nada que... Se você configurar lá Pra deixar um gráfico Um pouquinho abaixo E não pegar um mapa tão pesado Você roda de boa, galera Você se diverte muito Não adianta nada Sei lá E pegar um mapa pesado De qualquer jeito O cara... O cara editou o mapa Colocou 300 mil Detalhe ali Um perto do outro Que vai clavar Não adianta Não é por causa do editor do mapa Não é por causa Quem editou o mapa, né? Mas é por causa do jogo De ser mal otimizado, tá? Ele não suporta Bom, acho que ninguém vai descer Deixa eu ver Ninguém vai descer Vamos embora Retrovisor desse ônibus Aqui na neve Ó, pode ver que ele tá bugadão Não dá pra ver se vem carro ou não Ficou parecendo só neve Lá no retrovisor Mas não pega nada, né? Tá acelerada Todas as linhas Eu vou virar aqui Eu vou fechar o carrinho do lado Que eu acho, né? Galera tá xingando Esqueci de colocar a tradução Dentro da pasta desse Desse mapa, né? Então eles tão xingando Em alemão aí Pode xingar à vontade Alemão Eu não entendo nada mesmo Pode gritar aí, galera Pode berrar à vontade Sem retrovisor Eu não consigo enxergar nada Vou começar a subir Esse da guia aqui É, a gameplay vai ser curtinha, né? Que é A rota É de volta Se a vinda Foi um pouco curta Aqui eu não lembro Acho que foi 10 minutos 9 minutos A volta deve ser A mesma coisa Pode ver que essas travadinhas Que ele dá aí agora É porque ele tá carregando o mapa Então se tiver bastante objeto Aqui perto Alô Vai travar o jogo Né? Só explicando pra vocês aí Acelerar um pouco mais agora Se for tentar frear Não conseguir Vai reto Ó Já tem que começar a frear aqui Se tiver alguma coisa perto Eu passo batido Você mata aberto Tem que subir Ó que bacana Ih, já pode começar a frear aqui Tem que entrar aqui Entrar onde? Tem que entrar aqui, né? É, não tem ninguém Ó, louco Dois escondidos Atrás do pilarzinho Ali, hein? Só no tcheco-tcheco, fi Não vai subir não Vai? Será? Deixa eu ver Ó, o tio vai descer Ah, os dois vai subir A tia tá querendo Dinheirinho Tá querendo uma passagem, tia? Toma Quem que tá Fica marchando ali atrás Ô, senta aí, fi Fica Marchando ali atrás aí Todas as linhas, ó Online Ninguém vai descer O tio não vai Todas as linhas aqui Se é má fechado Eu vou ter que ir pra lá, rapaz Será que eu consigo passar devagarzinho? Sem atrapalhar ninguém? Ah, consigo, né? Eu nem vi É aqui, ó Minha 101 E agora vai ter que esperar Eu não vou passar por cima do carro, né? Esperar o semáforo abrir Ah, já tá abrindo Ó, que sorte Que sorte Que sorte que eu tive, rapaz Os candangos esperando aí, ó Os irmãs gêmeas Só tem irmão gêmeo, ó Presta atenção Só gêmeos Olha aí, ó Ó, gêmeos E aí, gêmeos A de roxinho ali, né? A primeira entrou A primeira entrada Só irmã gêmeos Eu ia ter que ir A primeira entrada Beleza Beleza Opa Toma um ponto aqui Tem que frear, cara Senão eu não segura o bondão Ele derrapa, rapaz Ó, louco Vai falar Não sei na onde Fala pra caramba, rapaz A mesma mulher Da gameplay passada Fala até umas horas Deve estar xingando Meu pai, minha mãe E eu não tô nem aí É, não é? Aqui no Brasil Os passageiros não xingam A mãe e o pai Do motorista Coitado Não tem nada a ver com isso É igualzinho Mãe de juiz, né? Mãe de juiz Mãe de juiz Sofre, rapaz Sinal vermelho Ai Tá, abriu o semáforo Fecha não, filho Fecha não Os carrinhos estão devagar aqui Ainda estão entrando na fila Do ônibus ainda Vai vendo Vai descer alguém? Não vai Vai Chavinha amarela ligada ali, né? Olha lá Tem uma chavinha amarela Que acende aqui, ó Essa aqui, ó No caso já acendeu de novo Nem bem fechei a porta Já Já puxaram Já vai vendo Deixa eu ver Quem puxou lá Olha lá Olha lá Quem puxou a cordinha Semáforo Um ano pra abrir Fazer o que, né? Tem que esperar Vira ano Sai ano Isso é uma fechada Eita Não é ali em casa, hein? Com pressa Vai, Citroën Mas que lerdice Esse cito é Acelera essa bagaça, hein Fih Vou passar por cima, hein Tá fora o alto Na cara dele Vai, fi Sorte que eu vou virar aqui, hein Tá louco Ó o passageiro xingando, ó Vai, não xingaram Nossa, quantidade de gente Nossa senhora Tá escorregadinho Nossa O bondão escorregou, cara Que isso É que não faz marca no chão, cara Derrapou legal Vai, Tia Vambora Vambora Já foi? Nossa, derrapou legal O bondão Não pode derrapar de novo, não Tá louco Então vou até devagar Ele não obedeceu A minha virada, cara Vai descer mais gente aqui Desceram Deve tá perto Se não, né Não sei Será? Virar aqui Viradinha chata, velho Você vem com o carro do lado de lá Sorte que não vem Ó O bondão deslizando Linha 101 reto Ó Ó o bondão deslizando Boia Segura Que isso Ele é reto, rapaz Se eu não frear Tem que virar devagar agora Ó Subi em cima da guia O bondão não vira Rapaz Que show Pronto Chegamos Andantaiado Pode acertar todo mundo Tá aí, ó Ok, 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 ok Você venceu Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí Ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui Um forte abraço a todos E aí Um forte abraço a todos E aí Um forte abraço a todos E aí Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos E aí Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos